Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Muito bem, vamos agora então direto para Brasília, conversar com ele, Gustavo Duvale, que comenta hoje sobre a divulgação de indicadores econômicos. Olá amigos, essa terça-feira teremos duas divulgações importantes do ponto de vista da economia brasileira. A primeira é a ata de reunião do Copom, da semana passada, que vai ser divulgado daqui a pouco, e deve trazer mais detalhes sobre os motivos que elevaram o grau de incerteza percebido pelo colegiado do Copom e a consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária, ou seja, se vai continuar diminuindo os juros ou não. Pois isso é que levou o Comitê a diminuir o horizonte de sinalização dos passos futuros. Vocês lembram que no comunicado da semana passada, o Copom deixou claro que o seu compromisso é mais um corte de 50 pontos na reunião da primeira semana de maio. Será importante entender se, de alguma forma, isso pode implicar em um ciclo de corte de juros mais lento ou mais curto do que o esperado até então. Daqui a pouco também será divulgada a prévia da inflação de março, o IPCA-15, sobretudo nos preços dos serviços que seguem como fonte de preocupação do Banco Central. Nós já vimos isso aqui, que o serviço tem sido o patinho feio da inflação brasileira. A expectativa dessa divulgação é uma alta de 0,32 ao mês, ainda mostrando alguma pressão mais menor, vinda do preço dos alimentos consumidos nos domicílios e o combustível, dada a reoneração do ICMS. Mas a notícia é boa que, em 12 meses, o índice deve voltar a acomodar recuando de 4,29 para 4,10. Vamos esperar para ver e torcer para que isso seja verdadeiro. Apenas para complementar, na quarta-feira também, vai ser divulgado o relatório trimestral de inflação pelo Banco Central, que vai trazer mais detalhes sobre a perspectiva do Banco Central para a economia e suas novas projeções. Até amanhã, se Deus quiser.